Você costuma fazer as refeições junto com a sua família na mesa de jantar, na sala, sim? Não? Então hoje eu quero te mostrar uma forma de você deixar tudo próximo à sua mesa de jantar ou à mesa da sala onde vocês fazem ou deveriam fazer refeições. Essa é uma forma prática de você deixar tudo mais à mão e fazer com que isso vire um hábito. Essas refeições à mesa virem um hábito. Deixando tudo próximo, deixando tudo organizado, tudo à mão, tudo muito fácil de pegar, fica muito mais fácil da gente ter essas refeições à mesa, depois guardar tudo de volta, sabe? Eu sei que muitas famílias não fazem isso porque dá uma preguiça. Dá uma preguiça porque fica longe. Dá uma preguiça porque tá tudo, cada um num canto, né? Tem prato de um lado, tem jogo americano do outro, tem talheres do outro lado. Então vamos agrupar isso tudo e deixar de preferência tudo perto da mesa pra facilitar nosso dia a dia e melhorar a qualidade de vida dessa família. Eu sou a Priscila Sabóia, sou personal organizer. E hoje eu quero te mostrar como você pode ter um buffet perto da sua mesa de jantar e deixar ele bem organizado. Pra isso, eu vou usar a linha em caixa da Plazut. E você vai ver que eu vou conseguir utilizar melhor o espaço desse buffet. Bora ver esse buffet por dentro aqui. Aqui é a parte do buffet mais próxima da mesa de jantar, tá? Então a gente já deixou tudo do dia a dia. Tanto a louça, que usa pra fazer as refeições. E muito importante, tá? Se você for empilhar pratos, coloca um PNT ou então uma folhinha de papel toalha entre os seus pratos. Pra poder não marcar o fundo de um prato, não marcar a parte de cima do outro, tá? Isso é uma dica importante quando você vai empilhar pratos. E aqui no cantinho, esse buffet ele não tem gaveta. Então eu tive que pegar a linha em caixa e olha só, pegar esses compridinhos aqui, ó, essas caixinhas bem compridas e colocar talheres de servir, por exemplo, aqui do lado, embaixo, eu coloquei todos os talheres de comer, ó, coloquei aqui cada modalidade, né? Garfo, faca, as colherzinhas, tá? E com isso eu consigo empilhar e deixar tudo aqui no cantinho. E como é tudo transparente, eu consigo ver o que tem dentro. Eu não preciso ficar tirando tudo pra poder pegar especificamente o que eu vou usar. Aqui do lado eu coloquei as argolas de guardanapo, ó, que tem dois tipos diferentes, né? Bem fácil de puxar pra frente, tá? Porque aqui embaixo eu deixei guardanapos e jogos americanos também dentro da linha em caixa. Olha, são caixas compridas, caixas que se empilham, então eu consigo colocar o jogo americano e o guardanapo em cima e utilizar essa altura daqui desse pedaço do buffet que provavelmente iria ficar bem inutilizado se eu não tivesse essas caixas aqui dentro. E aqui do lado também eu deixei uma parte de café da manhã. Também empilhada em duas caixas, ó, tudo separadinho. Tem os bowls embaixo e a parte de xícaras e pires em cima. Como essas caixas são transparentes, fica muito fácil da gente colocar o que a gente quiser dentro. Coloquei aqui os guardanapos e jogos americanos, a parte de café da manhã. Eu não preciso nem identificar, porque olha só como é prático. Você bate o olho e vê o que tem dentro. Independente do que eu tiver aqui dentro, vai ser muito fácil de puxar pra frente, colocar de volta no armário e identificar o que tem dentro e usar facilmente. Assim como devolver pro mesmo lugar depois que eu utilizar. Sem contar que tá lindo, né, gente? Quando as pessoas vêm aqui na minha casa, eu até arrumo um motivo pra abrir essa porta aqui. Eu quero logo servir alguma coisa na mesa pra que eu possa mostrar toda essa organização aqui dentro. E fica todo mundo de queixo caído, né? E qual o dia ideal pra gente fazer uma mesa posta em família, sentar a mesa, fazer uma bela refeição? Todos os dias. Porque quando você tem tudo organizado, fica muito fácil fazer isso todo dia. Aqui do outro lado do buffet, fica um pouquinho mais afastado da mesa. Então eu deixei coisas que não se usam com tanta frequência, né? Primeiro, coisas de servir, tá? Saladeiras, né? Diferente. Um bule que não é tão utilizado aqui em casa. Coisas de servir petisco. Aqui tem as coisinhas relacionadas a guardanapo. Tanto guardanapo quanto o porta guardanapo. Tá tudo aqui dentro. E aqui embaixo, eu também deixei decorações e coisinhas que sempre sobram, né? Aqueles descartáveis de festa, olha só. Tá tudo organizado aqui pra uma próxima festa. Do lado também, dessas decorações, assim, pra colocar pratinho de bolo. Sabe essas coisas de festa de criança, né? Quem tem criança em casa sabe como é que é. E aqui do lado, decorações pra fazer uma mesa especial. Tem velas, tem garrafinhas pra colocar flores, sabe? Então eu deixei aqui desse lado coisas que eu não uso, assim, todo dia. Que eu uso quando eu vou fazer uma mesa diferente pra uma visita e tudo mais. Ou quando eu vou fazer uma festinha. Então esse lado daqui tem uma categoria só. Que é festas em geral. Então agora eu quero te desafiar duas coisinhas. Primeira delas. Fazer uma organização na sua casa. Seja lá em qual cantinho for. Com a linha em caixa. Utilizar essas cascas que trazem tanta beleza, transparência e praticidade pra dentro da nossa casa. Em algum cantinho aí numa gaveta, num armário. Até mesmo no buffet, né? Da sua casa, como eu tô mostrando aqui. E me dizer depois, aqui nos comentários, se não melhorou de fato a organização da tua casa. E número dois. Esse é o grande desafio. No próximo sábado, você pegar e montar uma linda mesa de café da manhã. Pra que você e sua família tomem café da manhã juntos. Usando o que você tem em casa. Usa aí o que você tem de melhor. Procura lá. Talvez esteja tudo meio jogado em vários cantos. Junta tudo isso. Dá uma bela olhada no que você tem. E usa mesmo. Ah, Priscila, mas eu deixava essas coisas só pra festa. Só pra quando as pessoas vêm na minha casa. Meu amor, a melhor visita da sua casa é você mesma. É você e sua família. Pega isso tudo que é bonito e usa agora. Você não sabe o dia de amanhã, meu amor. Então é pra montar a mesa de café da manhã agora. Pra todo mundo da sua casa. Faz aquele belo banquete. Vai na padaria. Compra tudo que tem de gostoso. E faz um belo banquete. Vai ser feliz com a sua família aí. Já agora no próximo sábado. Tô te desafiando a fazer no sábado. Mas a ideia depois é que isso fique constante na sua casa. Que isso vire algo frequente. E que todo mundo, se não vê uma mesa posta em casa, fala assim. Opa, o que houve? Por que a gente não tem mesa bonita hoje? E a gente organizar transforma. Cada cantinho da nossa casa deve ser organizado com amor. Com produtos que a gente faz com que a gente ganhe espaço. Com que deixe mais bonito. A organização, ela traz essa beleza. E ela traz esse aconchego pra nossa casa. Que a sua casa fique muito mais aconchegante. Que tenha muito mais organização a partir de agora. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. E até o próximo vídeo.